Olá, Tolkien Talkers! Boas notícias! Tom Shippey e John Howe fazem parte da equipa da nova série da Amazon. Mas antes de passarmos ao nosso vídeo, vocês já sabem como é, pessoal. Deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Bem, para quem não sabe, e faz muito mal em não saber, Tom Shippey é dos maiores, se não o maior, Tolkienista de sempre. O seu primeiro trabalho académico foi no fim de 1969, início de 1970 e foi uma palestra intitulada de Tolkien as a Philologist. Shippey estudou também praticamente as mesmas línguas que Tolkien estudou, inglês antigo, nórdico antigo, alemão, latim e também conheceu Tolkien pessoalmente. E Shippey também acabou por trabalhar com Peter Jackson na trilogia do Senhor dos Anéis como conselheiro sobre a mitologia e sobre os dialetos das diversas línguas. E também é o autor de dois livros muito, muito importantes sobre Tolkien. O primeiro deles, Road to Middler, que é isto que eu tenho aqui, A Estrada para a Terra Média, e também o livro Tolkien, Autor of the Century, Tolkien, o autor do século. E temos também John Howe, que é um dos mais conhecidos ilustradores da obra de Tolkien, que já fez diversas capas para muitos livros de Tolkien e foi um dos ilustradores que fizeram as artes dos filmes de Peter Jackson. Ora bem, esses mapas que a Amazon foi lançando nas suas redes sociais ao longo de várias semanas foram, nada mais, nada menos, concebidos por John Howe. Sempre com o conselho e a supervisão de Tom Shippey. Acredita-se também que Tom Shippey tem estado a ajudar na questão das mudanças da costa da Terra Média antes e depois da queda de Númenor. Antes de terminarmos, aviso-vos o choque que vou deixar aqui em baixo na descrição o link para o artigo do nosso blog sobre Tom Shippey, para quem quiser saber mais sobre ele, e também o link do vídeo que fiz recentemente, a semana passada, sobre o livro Myth and Magic, The Heart of John Howe, um livro que compila várias artes de John Howe e não apenas as artes relacionadas com Tolkien. E é isto pessoal, por hoje ficamos por aqui. Espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemo-nos no próximo e um grande beijinho. Tchau, tchau.